E aí galera, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez, sou dono e administrador do canal do Youtube Centro do Download Um vídeo bem rapidinho, galera a pedido aí do Lucas, da galera do S4 aí Estão tentando baixar a ROM Stock, vou fazer esse vídeo da ROM Lollipop da 5.0.1 Então pra você baixar a ROM Stock oficial, vou deixar o link no Mediafire Porque no Mega a galera está tendo dificuldade, mas no Mediafire é só você clicar e fazer o download Vamos aqui, olha o papel de parede aqui do S4, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai abrir o navegador, vou deixar o link na descrição do vídeo do modelo do 5.0.1 Android Lollipop oficial para o Samsung Galaxy S4 modelo GTI 9505 Ele pesa 1GB.53, depois de baixado ele vai pesar mais um pouquinho Mas você vai simplesmente fazer o seguinte, não vai ter encurtador de link É só você chegar nesse botãozinho verde download, clicou nele Ou ele vai descer aqui para um lado, ou ele vai fazer abrir o seu gerenciador de download O meu tem um gerenciador de download, ficou em download Ele vai baixar no talo da sua internet, sem limite Sem aquela coisa do Mega de chegou num giga ou 900 Ele começa já parar, não, você vai baixar Depois de baixado ele vai estar lá na sua pasta download Tá, estando lá na sua pasta download É só você fazer o procedimento de instalação Esse vídeo só foi para mostrar para vocês onde baixar a ROM oficial Tem no meu canal, tem um vídeo de instalação da Stock ROM, beleza? Vou deixar também aí para você estar dando uma olhadinha Galera, muito obrigado a todos E o próximo vídeo vai ser do Android KitKat, tá? Então, bora lá Valeu a todos galera, ó, não esquece de deixar aquele like maroto Né? E o vídeo vai ficar aí galera, vai ficar o link para download Qualquer coisa se corromper, o link fala comigo que eu vou estar renovando ele, beleza? Obrigado a todos galera, um abraço a todos os usuários do Samsung Galaxy i9505 12805 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2